Hora do que? Cafezinho Hum, vai um cafezinho, gente Quentinho Essa bichinha aqui, toda vez ela derrama Tem que abrir a tampa Tem que ter uma pacienciazinha com ela Tem que abrir a tampa, queima os dedos Show Lugar bastante charmoso, gente Tô gostando desse lugar que é bem charmoso Daí vamos comer com o restinho do pão pizza de ontem Né? Vamos tomar café gostoso Agora Já tá em terra firme, agora voltamos pra vida normal Isso aí, gente Tô aqui lavando louça E eu fui fechar o vidro Quantas partes? Não, vai Ó como que é a peça, ó É pior do que é plástico, gente Diz que é alumínio Isso não é alumínio Ó, quebra Ó Diz que é metal, olha Que metal que é isso? Não quebrou, a gente tem que fazer que nem a baixinha do Otaviano Ela enche embaixo Eu vou ter que fazer Outro sistema aqui Que frustração, hein? Você pelo menos não abriu, fechou o vidro? Fechei, consegui fechar E abrir, será que consegue? Na hora de eu comprar um, vou forçar aqui assim Pef, se quebrar, vou largar lá no coiso Chatinho Não, porque não presta Vai vender uma peça que não presta A hora que eu vender uma peça que presta, eu compro Nessa linda pracinha aqui A Silva tá fazendo o quê? Respondendo os stories do Instagram aqui, gente Acabou de postar stories Segue a gente lá Segue a gente no Instagram aí, ó Vocês vão saber onde é que a gente tá Sabe por quê, gente? Olha Editar é muito difícil, né? Até você editar um vídeo Gravar Sentar Editar Conseguir internet pra subir Mesmo que a gente tente fazer o máximo possível em tempo real Quando a gente tá em casa A gente consegue editar, parar e subir No mesmo dia Mas quando a gente tá viajando A gente grava uma cidade inteira Um lugar, dois lugares, três Aí depois que a gente vai editar e gravar Muitas vezes quando a gente edita e posta A gente já não tá mais na cidade Mesmo quando a gente posta por mais rápido possível A gente não tá na cidade E lembrando que Esse negócio do YouTube É tudo muito novo pra gente, né? Assim Perdoa nós, gente Ainda a gente vai ficar bom nisso ainda um dia, viu? Aqui é o lugarzinho Muito bonito A orla Tem uns prédios históricos aqui Bem da época Que bonito aquele prédio, viu? Vou mostrar ele de pertinho pra vocês daqui a pouco Olha o lugar aqui É uma orla Você pode ficar aqui contemplando o rio, os barcos Vendo os barcos passar E aqui Eu acho que tinha uma vez Uns balanços Mas o povo deve ter levado até a corrente Ou tiraram Pra consertar E aqui Outro porto ali Igual aquele que a gente desembarcou Que nós desembarcamos Ali um posto Sim, um posto no meio do rio Aqui A portagem Rebocadorzão Rebocador não Empurrador E lá o porto Onde tá Embarcando a soja Lá as barcaças Esperando pra Lá no fundo As barcaças Que vem de Porto Velho Esperando Pra desembarcar Navio embarcando E é uma cidade de Portuário Essa daqui Olha os navios todos esperando lá Muito navio Muito navio mesmo Nessa região Muita Muita, muita coisa mesmo Isso aqui é o soja do norte Do Mato Grosso ali Acaba vindo tudo pra cá De Rondônia Acaba vindo tudo pra embarcar aqui Vem nas barcaças pelo rio Madeira E acaba vindo pra cá Embarcar aqui Em Itacoatiara Que é um dos portos De embarque Da soja do Brasil aí Pra exportação Esse lugarzinho muito bonitinho Bem pintadinho Pintura aqui Pinturinho até bom Muito bonito Muito bonito mesmo André Ah sumiu Niede Alguma coisa Não dá pra ver que apagou ali Aqui Vou mostrar ali Aqui um Um casarão Não sei o que é hoje Aqui já tem uma coisa moderna Do lado dele aqui 1890 Casa Moisés E tombado pelo patrimônio histórico Aqui algumas mudanças Já Modernização Mas o lugar é muito bonito Essa é a igreja de Borba Né É a cidade E Itacoatiara É a cidade A terceira cidade Mais populosa Do estado do Amazonas Você sabia disso? Eu não Pois é Itacoatiara Ela É uma cidadezinha Bem antiga Né Dá pra ver ali 102 milhões de habitantes Bem populosa Tudo isso? Tudo isso E o IBGE é de 2020 Aí 102? 102 mil habitantes Mil habitantes Ah bom Tu falou milhões Eu falei Ah não Tem quase a população de Manaus Não 102 mil habitantes Ah Né E a fundação 1683 Uma cidade bem antiga Né Bem antiga Então esse prédio aí é novo Né 200 anos depois da fundação da cidade Achei que o prédio Tem que fazer a fundação da cidade Não Esse prédio aí é novo É o prédio da emancipação Emancipação? Isso A emancipação foi dada em 1890 1874 Então foi depois da fundação Mais ou menos E aí é a beirada do mar Né Rio Amazonas Essa aqui é a doca do Essa é a doca dos bombeiros E tem uma lorna Vão andar de a pé Vamos lá descer lá embaixo? Vão nada Vão não Vão andar a pé não Vão andar com a Glorinha Vai saudar da Glorinha aí? Só dá de andar com a Glorinha Por tudo aí Dá uma volta na cidade com a Glorinha Aqui tem mais uns prédiozinhos Umas casinhas Muito bonito Olha essas cidadezinhas Uou Uma cidadezinha bastante histórica Tem uns prédios históricos Bem aconchegantes Bem aconchegantes Bem gostosinhas Bem tranquila Uma cidadezinha mais interior mesmo Muito, muito bacana Porto ali de novo Troca E Olha os prédios Nossa, pra segurar marquise Alguém já viu alguma coluna Pra segurar marquise Assim Eu nunca vi Olha Eu nunca tinha visto Eu nunca tinha visto Não, engenheiro Nós somos de hoje Que faz marquise Sem coluna Mas aqui é muito bonitinho É concreto É concreto Isso Ai que bonito Aí Vamos agora pegar um pouquinho de chão Aí gente O mercado da cidade Isso que eu acho que deveria fazer com as coisas Passa pra iniciativa privada Iniciativa privada Pra conservar Com poder de conservação Aí ó Fez toda uma estrutura Modernizada e tudo Mas manteve a estrutura do prédio histórico O supermercado Que é porque a gente entra nele aí A maneira de manter os prédios históricos Não Ah, foi tombado Não pode usar pra nada Não Passa pra iniciativa privada Que eles conservam Assine um termo de conservação Aí ó Tá toda a fachada do prédio E por dentro, claro Virou um supermercado Mas o importante é estar aí a beleza da cidade Mostrando Vamos descer lá embaixo na pracinha Pra mostrar Como que é aqui pra vocês Uh, escadaria, 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 escadaria Tu, 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 tu Praça mais acelerante Muito acelerante esse lugar, viu? Gostou da pracinha? Muito Olha, vê se vocês não gostam Olha Olha essa vista, gente Olha um posto de gasolina ali Um posto de combustível Lá tem Aqui no Amazonas Você vai ver muito desse posto Lá tem, tá? Vocês pra aí tem Mas pra cá O que predomina é ele Gostei da mensagem Adeus Seja louvado Uhum Não tem como a gente dormir no pátio, né? É, depende Se tiver de barco, pode Aqui é a pracinha As gaça Muito bem pintado Esse ali dá pra ver Carlos Aritz Aí, ó Bonito Olha essa coisa mais linda Olha essa cascata Isso aqui já foi uma cascata Mas devia ser muito bonito Olha, essa aqui é uma sucuri, ó Fizeram pra uma sucuri aqui A coisa mais linda De borda da... Bem amazônica Cataruga Peixe Deve ser o jaraquil, ó Aqui É Aqui seria uma cascata Muito bonita Se aqui tivesse água Seria muito linda aqui, ó 1744 Nossa, acho que é a pedra 1754 Show de bola, hein? Muito, muito, muito bonito Muito legal Muito gostoso Acho legal esses lugares assim Pitorescos Diferentes dos outros Normalmente a praça é no meio da cidade, né? Aqui não Aqui não Na beira do rio É o mais importante E aí, vamos Bora Fazer um barco Aí nós conseguimos dormir num porto ali, ó No posto De barco A gente consegue dormir num posto aí Mas pra viajar aqui pela Amazonas Tem que ser de barco, viu? Acho que eu vou comprar um barco E eu vou viajar pela Amazonas de barco O que vocês acham? A gente explorando os mapes, né? A gente vê que cidades que tem A BR, né? Estrada de chão Via de chão É pouquíssima Pouca, pouca, pouca mesmo A maioria E a maioria que ainda tem Ainda algumas cidades que tem Via Terra E aí você chega por via Via Fluvial É isso aí Mas quase todas as cidades aqui Você chega por via Fluvial Você pode chegar por via Rio E por via Terra É, então Aí Itacoatiara E aqui já vamos sair, né? Da pracinha Tem mais pra lá Mas vamos desbravar mais um pouquinho da cidade E esse aqui, gente É o solo das margens, né? Cascalho bruto E ou seja, tá lá em cima Sempre apressado, né? Show Um lugar muito aconchegante, gente Acho que é uma delícia Ficar aqui à noite E olhar uma noite de luar Nessa beira de E aqui faz uma fresquinha Tão gostosa Vamos Ai, tacaatiara E aí estão a mão da cidadezinha, gente Uma cidadezinha bem linchinha Apanchegante, né? Muito gostosa Muito gostosa Tem aquela parte ali na beira do rio Ali Que é o porto ali Claro Que é a parte baixa Que foi alagado Mas é só um lugarzinho só Só a partezinha A cidade em si é muito bonita Muito bonita mesmo Gostamos Bem preservado Algumas coisas já foram passadas Por iniciativa privada Por exemplo, o prédio do supermercado ali Muito, muito interessante essa ideia Ah, e eu vou passar ali Pra gente conferir os preços Gente, eu nunca vi Detergente de jabuticaba Olha só Curioso Levei um pra experimentar Depois eu falo pra vocês R$2,20 R$2,29 Tá barato não, né? Tá barato Olha o creme dental Sorriso daquele mais com R$5,29 Café Três Corações R$6,00 R$5,00 Vocês querem uma televisão dessa pra combi Gente, é tudo ele olha Ele pesa na combi O trigo mais barato R$4,45 R$3,59 O açúcar de um quilo O macarrão Mais barato Um mais barato R$2,60 O espaguete gostoso E o quilo Do arroz R$4,75 O mais barato E daí, ó Cid, quem você tá achando Preciso de Itacoatiara? Tá pesou, né? Do Nordeste pra cá E aqui, né? O chocolate Todd R$7,65 O leite R$1,17 Eita, gente R$15,00 O normal E o leite R$5,90, né? O leite irá com julgo R$22,00 o preço da costela Não sei se é o preço aí na sua cidade Olhei, ele não coletava Com a câmera desligada Isso aqui, gente Curiosidades do Amazon Eu acho que é na época do prédio Eu acho que era uma fábrica de Guaraná Porque isso aqui É uma Coisa de Guaraná Que fecha, né? Enche E fecha Algo assim Enche Isso aqui é uma É uma Embaladora de refrigerante Olha como era antigamente Tudo manual Tudo na manivela Ó Esse aqui é pra encher Né? No pedal Muito show E aí, Alcide Quer dar uma explicação? E um pé de açaí aqui do lado Curiosidades do Amazonas Show Vai dar uma explicação Provavelmente é pra envazar, né? É pra encher, né? Com gás Enche Enche Você aperta aqui Enche Devia ter outra peça aqui pra Isso Tampar Eu acho que aqui gásificava essa rodinha aqui Deve ser É onde gásificava o resto enchia É uma coisa bem louca, né? Mas isso é uma embaladora de refrigerante da época De Guaraná, mais especificamente, ó Guaraná Show Aqui em Itacoatiara R$5,80 o preço da gasolina Aqui tem até Bob, gente E a Glorinha recebendo visitinha aí, gente Né? Conhecendo a Glorinha Ele quer subir? Ele viu a gente de longe E acabou se achegando Qual que é teu nome? Michel Michel Aqui de ativo Um apaixonado foi picado pelo combismo aí Aí, ó Tem convite já, hein? Tem convite Uma hora a gente realiza esse sonho aí É isso aí, é isso aí Pega a estrada com a véia e vai embora Coisa boa, coisa boa Fazer uma coisa boa demais É verdade E a saga continua O que faz muito calor, que faz muito calor É bem quente, então é agoniante andar sem a janela aberta, né? Não tem ar-condicionado Essa aí é a convite O ar-condicionado é a janela, o vento batendo na cara É isso aí Será que ele vai conseguir? Então, leremos E aí, o cidio voltou Essa parece ser forte, ó Ai, não faz isso não Não é quente, né? Não é quente, ó Não é quente, não Não é quente, não Não é quente, não E você fez o teste lá na frente deles? Aí eu pedi pra ele testar Ele não vai quebrar não? Porque eu já comprei duas quebradas já De foda não Essa aqui pode testar, que não quebra não Você garantiu? Eu acho que é igual a minha Essa aí, da mesma qualidade que a minha Já vem, ó Mais resistente Um monte de tempo aí Tá quebrada, mas Aí por ela ser diferente Eu comprei logo o par É? Eu ainda tenho o par dessa ruim, né? Que eu nem vou colocar isso Então vamos lá Conseguimos achar, gente E o Alcide vai subir o drone aí, né? Pra vocês verem E tá com a tiara Desvista por cima, gente Confira as imagens aí O céu tá aí Bem De chuva, né? Tá bem pesado aí O clima pra chover Mas acho que vai dar umas belas imagens aí Da cidade Que a cidadezinha é aconchegante Ué, Alcide Não rolou a imagem aérea? Não Por quê? O aeroporto é lá e passa por cima da cidade Aí não pode voar Vamos ficar devendo aí Mais dar com a tiara pra vocês Viu, gente? Desculpa aí Toda a zona Perímetro urbano Perímetro de aeronaves Então não pode voar Mesmo que não tenha aeronave Não pode? Pode E uma das manutenção sendo feita aí Pronto Show, hein? Agora sim Fecha o vidro aí Ver se funciona Não Ah, funcionou Não tá subindo Não Tem que voltar lá Mas por que que não sobe? Presta o negócio De novo Tinha que trocar lá Aquela hora, né? Vamos lá Voltamos A outra peça Passando Que pracinha aconchegante Né, Alcide Da igreja Acho que é um ponte noturno Olha lá Que coisa Que gracinha Mó traibredo Gente, uma coisa da Amazônia Aqui, ó Que você vai ver Nas praças É muita planta Na casca das árvores Muita samambaiazinha Na casca das árvores Aqui é uma pracinha Bem aconchegante Uma coretozinha ali Que se transformou Num lanche Ou em alguma coisa Ali no meio da praça Muito bonitinho Aqui na frente Uma igreja Da Nossa Senhora do Rosário Uma igreja muito bonita, gente Eu vou O office vai pra frente E a gente vai mostrar Eu vou tirar aqui vocês Pra fora pra ver E a gente vai ver E a saga continua Será que deu certo agora Ou vocês Vamos ver Vamos ver Testamos A fechadura eles não tem aqui Né, você aguentou Perguntei Olha Essa é de ferro Essa é Essa aí Se der certo Se prestar Prestou Vamos ver É bruta Essa é bruta É ferro ou alumínio? É alumínio também Mas é bem Parece mais robustazinha Desceu Subiu Olha Deu de bola Deu certo então Certinho Bate aqui Uma das coisas Da porta do Alcides Funcionou Deixando Itacoatiara Seja bem-vindo Tradicional Fachada De entrada E saída Da cidade Acho que Só tem entrada E saída Essa aqui Mesmo Né, Alcides Pela BR-100 AM-010 AM-010 Boa viagem Volte sempre Obrigado Registramos Passamos por Tacoatiara Gente Mostramos pra vocês Não deu pra ter aquela Imagem de drone Né, então Mas gravamos o térreo Pra vocês Pra ter uma noçãozinha Como que é A BRzinha aqui Pelo jeito É bem boa Né, Alcides Mais ou menos É, é porque eu conversei com o menino Que faz os trechos direto Que se ele tem parte boa Tem parte ruim Tem parte que é só buraco E toma cuidado Pelo enquanto o buraco Feito nada Então tem que ir em macioca E é uma região bem alagada Né, dá pra ver aí Do lado Tudo alagado aqui E? Vem com a gente Nos caminhos De Kombi Tchau Tchau Tchau